O MISTÉRIO DO BEIJO Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o mistério da Igreja, aprofundando as bonitas imagens que os santos padres usaram para falar desta relação que existe entre a Igreja e Deus. Hoje falamos do mistério do beijo. E cito o primeiro versículo do Cântico dos Cânticos. Ah, beija-me com os beijos da tua boca. É este o surpreendente começo do mais surpreendente de todos os livros da Bíblia. O Cântico dos Cânticos, que canta o amor humano em todas as suas nuances de sentimentos e paixões, na variedade das suas expressões concretas, que conhece a busca recíproca, o sofrimento da separação e a alegria do reencontro. O Cântico dos Cânticos é percorrido pelo diálogo de dois esposos, conduzidos pela mulher, estranhamente protagonista no mundo que confiava este papel a personagens masculinos. É ela que toma muitas vezes a iniciativa, sem inibições, com o candor de quem pensa ao amor esponsal como algo de muito bom. A tradição hebraica arabínica interpretou a imagem nupcial como metáfora do relacionamento entre Deus e o seu povo e intitulou a obra Cântico dos Cânticos como uma expressão superlativa, que quer dizer Cântico por excelência, o Cântico sublime. Os santos padres da Igreja, ao invés, viram nos dois esposos a imagem de Cristo e da Igreja. A Igreja é representada pelos padres como a esposa enamorada. Sim, melhor do vinho é o teu amor. Por causa de ti se enamora. É enamorada porque sabe de ser amada pelo mais belo dos filhos dos homens. E tudo isso não é uma ilusão romântica, porque é algo de enraizado na história de Deus com o seu povo, onde o Senhor se mostra como um amante ardoroso, um esposo ciumento que deseja ser amado, que sabe fazer florescer também um amor infinito. Te tornarei minha esposa para sempre, no amor e na benevolência. Tornar-te-ei minha esposa na fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Assim Deus fala na passagem do profeta Oseias, capítulo 2, versículo 21. Os profetas usam a alegoria matrimonial para ilustrar um aspecto essencial das relações que unem Deus ao seu povo, a partir do amor totalmente gratuito, não sempre correspondido, mas o amor tenaz, que parece até mendigar a resposta do amor por parte das suas criaturas. No começo do Novo Testamento, João Batista compara a vinda do Messias com o tempo das bodas. E o mesmo Jesus fala da sua vinda como aquela do Esposo. São Paulo, na Carta aos Efésios, no capítulo 5, diz o seguinte, ele dá ao tema o seu pleno desenvolvimento, dizendo, sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. De fato, o marido é a cabeça da sua esposa, assim como Cristo, salvador do corpo, é a cabeça da igreja. E assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos seus maridos. Maridos, diz São Paulo, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, ele a purificou com o banho de água e a santificou pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e imaculada. Portanto, diz São Paulo, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. Ninguém odeia a sua própria carne, pelo contrário, a nutre e dela cuida como Cristo fez com a igreja, porque somos membros do corpo dele. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. eu, de São Paulo, me refiro a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Este mistério é grande, exclama o apóstolo Paulo. E os últimos capítulos do Apocalipse evocam a alegria das núpcias do Cordeiro e a perfeição da união conjugal que conhecerá a Jerusalém celeste, a radiosa como uma jovem esposa pronta para encontrar o seu esposo. A realidade mais envolvente, qual é a do amor humano, é usada pela Bíblia como imagem para balbuciar algo da relação de Deus com o seu povo e de Cristo com a sua igreja. Este é, de verdade, um grande amor, um misterioso amor, um grande mistério difícil a ser imaginado, mas que pode ser intuído por quem foi namorado, por quem, possuído pelo amor, sabe que tudo é possível para quem ama. Amou-me e deu a si mesmo por mim. No meio da solidão das criaturas, o Criador de todas as coisas quer escolher-se uma comunidade que cria no seu amor, que aceite de deixar-se envolver intimamente na sua história de amor, que se deixe seduzir pelo canto do seu amor, que o aceite como esposo e considere-se como esposa para anunciar de geração em geração as maravilhas do seu amor. Esta comunidade que crê no amor de Cristo é a igreja. Melhor. A igreja é tanto mais igreja quanto mais se deixa envolver nesta história de amor de Deus com os seres humanos. Quantas mais pessoas se deixam amar pelo amor e amam por sua vez, tanto mais a igreja aparece como a esposa bonita. Agora, continua o Cântico dos Cânticos, o meu amado fala e me diz, levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim, deixe-me ver a sua face, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua face é tão formosa e tão doce a sua voz. Começa aqui uma história de amor destinada a nunca mais extinguir-se. Uma história aventurosa, feita de ausências e de buscas, de provações e de alegrias, de escuridão e de relâmpagos iluminadores, de tempestade e de límpido azul. Uma aventura que tende a união. Beija-me com os beijos de sua boca, diz a esposa, feliz de ser amada e desejada e, ao mesmo tempo, desejosa de unir-se ao seu esposo. Esta é a relação que nós, igreja, devemos ter com o nosso Senhor, ele, o esposo amado da nossa vida. Que esta imagem bonita e esponsal possa iluminar a nossa relação de amor com o Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.